Em novembro, o Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o GGBS da Unicamp, comemorou 10 anos de existência. O evento teve participação de professores e funcionários. O resgate da história do grupo promoveu reflexões sobre uma ação quase assistencialista que se tornou promotora de projetos, integrando e dando voz aos funcionários da Unicamp. A ideia, há 10 anos, foi de transformar a área de benefícios da Unicamp em algo mais qualificado, que pudesse dar mais atenção às necessidades dos servidores da Unicamp, tanto funcionários quanto docentes, e tratar de uma maneira mais moderna, em termos de gestão, essa questão dos benefícios na Universidade. E aí surgiu o GGBS, fruto de um grupo de trabalho que aprofundou o tema e realizou uma proposta de como deveria ser essa estrutura de benefícios na Universidade. E aí nasceu o GGBS. Os objetivos são melhorar a qualidade de vida, promover integração, promover motivação. E aí surgem eventos, por exemplo, como o Sintec ou programas como o ProSeres, dentro do GGBS, que cumprem um papel importante de desenvolvimento humano e de qualidade de vida. A iniciativa é pioneira no Brasil e vem sendo replicada por... No Brasil não existe um órgão similar ao GGBS. Pelo que a gente pesquisou, me parece que no exterior tem uma universidade que tem alguma coisa semelhante. E isso daí é fruto que a gente vem colhendo desde lá de 92, com a criação do SAS. Que depois teve o CAF, a DAB, enfim, chegou no GGBS. Uma visão institucional da universidade de preocupação, de atenção, de cuidados com as pessoas que aqui trabalham, com a sua gente, como se pode dizer. E o GGBS representa um pouco essa capacidade institucional e, sobretudo, orgânica, de um projeto que a universidade tem e que tende a cada vez mais se consolidar na direção de propor políticas, propor programas, propor estratégias, ter capacidade e agilidade nos momentos necessários de dar essa atenção às pessoas que trabalham aqui na universidade e que constroem a Unicamp dia a dia. É uma sensação de que houve avanço, de que se consolidou essa área de benefícios espontâneos e também isso aponta para o futuro. Nesses dez anos houve essa consolidação e isso nos dá uma segurança que no futuro, em qualquer cenário que a universidade venha a ter, esse espaço seja preservado, esse espaço seja uma conquista institucional dos funcionários e dos professores. O embrião do GGBS foi o serviço de apoio ao servidor. SAS, em 1991. Depois vieram o Centro de Apoio aos Funcionários, CAF, em 1995, a Diretoria de Assistência e Benefícios, DAB, em 1998, e o GGBS, em 2006. Os projetos continuam a todo vapor. Para a Unicamp é muito importante tratar a questão de benefícios da melhor maneira que puder fazer, porque isso é dar tranquilidade aos servidores, funcionários e docentes, para que eles possam trabalhar de uma maneira tranquila, sabendo que podem ter apoio, se surgir alguma necessidade, alguma dificuldade que seja preciso contornar, eles terão um órgão qualificado, com profissionais competentes, para poder ajudá-los a superar qualquer dificuldade nas suas vidas e trabalhar tranquilos. Música 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 Música